Bem, maltinha, sejam bem-vindos a mais um vlog, estamos no Estádio da Luz, Benfica e Inter para a Champions League, e eu estou sem fogo, meu, sem fogo, porquê? Viemos de metro, tive de deixar o carro na Avenida de Roma, saí da Bela Vista, o trânsito infernal, disse logo, não, não, isto não foi chegar a tempo, apanhei o metro na Avenida de Roma, já cheguei, são 7h28, vamos lá, meu, vamos lá, temos Benfica hoje, pá, bora! Oh, já cá estamos, mal, siga, siga, já temos aqui esse equipa a aquecer, estamos aqui ainda neste lado, Benfica do outro, vamos embora, o Estádio já está a encher, vocês nem querem ver como é que eu estou, estou de suradinho, 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 vir a correr do metro para já, não há gordo caguete, mal, mas olha, já cá estamos, Vamos ver então já a constituição do Benfica a seguir, bora, bora, carrega, hoje a vem buscar 3 pontos e manter viva a esperança da Liga Europa, bora! Bora, bora, a equipa do Benfica! Hoje não é pouco à vermelho, hein? Com morato! Bora morar! Com calor bolsa! Ah, Jesus, o pau para toda a obra! O meu choque! De marido! De magia! Tem que ser! Anda, tem que ser! É o que dizer! Oh my God! Jumar é que não! Jumar é que não! Rafa! Jumar! Oh, Xavi! Florentino! Florentino! João Neves! Bora, João Neves! Bem, maltinha, vai começar o show de luzes! Bora, bora! Ui, ui, ui! Bora! Está na hora! Ui, isto da Champions assim é mais bonito, hein? Bem-vindos ao evento de luz! Mais alto! Estamos de volta! Estamos de volta à Liga que nos pertence! Aquele é a construção que criou nos muros da Europa Para trazer bitas que icôram na história do futebol mundial De quem sou eu? Sou o meu lutador, que nem controle rival, E os membros a virar, se rompa a boira que está a pedir. É que está a deixar a luz, olha para isto, Coisa linda, meu! Bora! Já temos as equipas a entrar, É Noite Champions em Lisboa, É Noite Champions na Luz! Bora! Lembrando que, Temos de dar um resultado, é nossa! Por isso, vou dar um 3 a 1 para o Benfica, Aqui na Luz, vamos lá! É Noite Champions agora! Isto é o Luz! Vamo! Aplausos 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 E já começou o jogo aqui na Luz Malvia Bora, bora, o Inter tem bola Está a defender do lado de cá Por isso vamos ver o Benfica atacar aqui bem à nossa frente Pelo menos na primeira parte Por isso, bora, quero o máximo de golos Na primeira parte da parte do Benfica Vamos lá, ganha Bora, anda Eia, bem, tem que se ter um ganho ali à frente, meu Dois minutos de jogo e já se ouve Insta catar aqui na Luz Bora lá, mas o seu apoio vai ser Até ao final Olha, olha o Benfica, olha o Benfica, Di Maria Di Maria, cortou, tirou, cruzou Ai, ai, ai João Mário está muito parado Maldinho, está muito parado E a falta aqui, meu Ei Bora, morado Bora, recuperação de bola Anda, Rafa Bora, ainda dá Fiorentino Ih, é bem, bom, corta Parecia ao Van Damme Olha! Fora! Bem ficas à marca! No começo! Atampa! 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 Vai ao VAR! Não tem nada aqui no VAR, meu! Isto é gol, pá! Acorda, Arbitulinho! Isto é gol, pá! Boa! 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 Fora, Ita! É desta parte! Fora! Não podes a falar maldês! Mário! Mário! Bem, maldinha, tanto falámos mal do João Mário na semana passada, no jogo da Taça de Futebol, neste jogo entrou muito bem e já marcou um gol. Mas ainda, 1 a 0 para o Benfica aqui na luz. Vamos lá, estamos só no começo! Bora! Aguenta! Boa, boa! O cruzamento vai ser! Não vai ganhar! Vamos! Vai ser um gol! É o Marinho do Sábio! Não pensou, meu! Foi esforço, pá! Foi esforço! Obrigado, obrigado, Marinho! Então, brasileiro, é o que fazer? Veio que é O Mário! Vamos! Matrinha! 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 Consegue marcar mais porque pode ser também crucial a diferença de golos na próxima jornada. Por isso, siga, vamos continuar para o jogo. Estamos com 19 minutos no colégio. Formar-se aqui um ataque do Benfica. Já abre aqui João Mário. A Rafa entrou na área. Deu para João Mário, para a Silva e para Di Maria. Abre para Alges. Ai, ia finalizar ali, Ted, se recebeu essa bola. Meu Deus, Benfica é isso, irmão. Precisávamos os dois momentos aqui desde o início. Agora... Não, assim, é a doceada. Não, é isto, pareceu-me falta. Pareceu-me falta, foi por trás. Foi por trás, pareceu-me falta. É isto, pareceu-me falta mesmo. Ora, linda bola de Maria para Rafa, Rafa, para Next Ted. Ai caraças! Somário! Um, dois, três! É a trip! O que é isso? É o Mário! Senhora terra! O que é a trip? É a trip! É o Mário! Sim! Mário! 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 Um, dois, três! Ale! 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 Vem ficar! Ale! 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 Vem ficar! Ale! 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 Isto! Mas porquê? Finalmente! Vem ficar cordão! Olhem para o ambiente que os no-name, malta! Olhem para isto! Uma loucura! Viva! 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 Malta, já vamos com 39 minutos de jogo aqui, pouco perigo da parte do Inter. Tiveram uma bola nas costas que o turbino saiu-se muito bem! O remate enquadrado não foi tão perigoso! E vamos lá ver como é que acaba esta primeira parte! Que recuperação! Mas o Benfica vai sair com um bocadinho mais de personalidade! Bora lá! Carrega o Benfica! Maltinho! Estou a mandar sinais de fumo! Eia bem! O que é que é isto pá? Que fumarada! O que é que é isto pá? Eia! O que é que se está a passar? O que é que se está a passar? O que é que se está a passar, meu? Eia bem, malta! Ui! É pá, chama-me os bombeiros pá! Chama-me os bombeiros que eu não consigo ver nada! Não consigo ver nada! Se for gol, não dá para filmar! Olha! 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 O que é que se passa? Não dá para ver, meu! Não dá para ver nada! Vou para fora! Agora vai o Benfica! Vai para o João Mário! Ai ai ai! Quase a apitar aqui! Apitou! Final de primeira parte da luz! É aqui o herói! Vai! O herói da luz, meu! Que coisa linda! O Benfica 3! Vambora! Bem, maldinha! Primeira parte concluída, 3-0 para o Benfica! Três gols do João Mário! Incrível mesmo! Na hora certa ou nunca à certa! Pá, incrível mesmo! O Benfica precisava desta confiança para ir para a segunda parte, agora bem descansado também com esta vantagem! Ainda um bocado apática ao que é o resultado neste momento! Uma bola em desmarcação que o Tribinho saiu muito bem! E um remate enquadrado que eu tenho reparado! O Benfica está a controlar e a dominar completamente! Está anunciado agora a Inter aqui na Luz! Espero que no jogo ainda venha mais golos! Temos uma segunda parte pela frente! E, obviamente, depois lá na Áustria e em Salzburg! É que vamos ver se realmente o Benfica vai conseguir, então, dar uma desesperada qualificação para a Liga Europa, que dizia ser a Champions! Mas este ano não colocou tão bem a campanha! E é isso! Não sei quem é que está neste momento, que há a Sociedade de Salzburg! Só quer ver no final do jogo! Mas, agora, vamos voltar para o jogo aqui na Luz! O Benfica aí! 10-0 já! Agora, bora! O Benfica! Mas vão entrar as equipas para a segunda parte! Bora, bora! O Benfica! E a segunda parte agora! A Marcaza, vamos lá! Ali! Naquele verbo! Bora! Temos kick-off! Segunda parte! Siga! 112! 112! Chamem o Inem! Oh! Bora! Mais um caído! Olha aqui a Inter! Pode ser perigoso! Ui! Que defesa! Turbine! Pode ser no fengstead! Só que não entra, não é? E agora olha o contra-ataque! Eia! Vai ser falta! Vai ser falta! Ali é falta! Não compõe! Não tinha livre direto aqui para a Inter! Pode ser perigoso! Vai! Turbine! Puxou! Ai! Perigoso! E foi o golo aqui da Inter! Parece que o golo da Inter! Calma! Êêêê! Temos fora de jogo! E então? Sim! Falem agora! Falem agora! Falem agora! Calma! Continua 3-0, maldinha! Ainda continua 3-0! Maldinha! Deram um golo! Deram um golo! A final não estava fora de jogo! Temos golo da Inter então! Foi validado! 3-1! Bora! Minutos após o golo! É isto que soube na luz! Um pouco de apoio! E agora dá para ouvir aqui um pouco da claque da Inter! Vamos ver! Bora! Bora! Estão a fazer barulho agora! Abafem isto! Vamos! Vamos abafar isto! Falta sobre o Rafa! Passa o meu sinal! Oh! Gradares! Este gajo é incrível! 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 Os gajos a fazerem a festa! Porco ali! Ai meu Deus! Estamos a começar a comer, gajos! Não pode ser! Não pode ser! Não é difícil! Não acorde, pá! Bora! Bora! Rafa! Anda! Passou bem! Oh não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Falta-o! Isto faz uma barca uma volta! É o povo do Benfica, meu! Que senão é que faz! Tá, 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 tá! O que é isto, meu? O que é isto, meu? O que é isto, pá? O que é isto, pá? O que é isto, pá? Que vergonha, que vergonha, meu! Que esta merda, pá! A indignação aqui no Estádio da Luz é tudo mais evidente, ó! Olhem-me para isto, meu! Não me pareceu nada, meu! Não me pareceu nada! É a máfia da Azul, meu! É a máfia da Azul! O que este gajo fez para virar o ritmo deste jogo é impressionante, meu! Impressionante! Malta, pelo menos está em análise! Parece haver uma falta no lance antes do penalti! Por isso, vamos ver então se vão dar a falta ou não! Está em análise! É sério, malta! É uma vergonha, meu! É uma vergonha esta arbitragem na Champions contra o Benfica! Pá! E não erra agora, meu! E não erra agora! A indignação é insurdecedora! Olhem para isto, malta! É insurdecedor! Muito bem! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Isto é alta! Já está a dar amarelos, árbitro! Já está a dar amarelos! Estes aqui já estão a dizer adeus ao homem, pá. A sério, como é que este jogo está 3 a 3, eu não consigo explicar-te. Apesar da logrolagem e do empate de 3 gols seguidos da Inter, algum apoio aqui vamos lá, carrega Benfica. Novinha, a Real Sociedade de Salzburgo ainda está empatada e aqui temos 74 minutos no relógio e teremos aqui um gol do Benfica, precisamos da vitória desesperadamente. Até que enfim o árbitro está amarelo e uma falta a favor do Benfica, estava difícil. Aqui um livro para o Benfica, bora lá. Vamos lá! Vamos lá! Temos água dentro da Luz, pá. Temos marcado gol, bora lá, mire! Sai da Insted! Entra! Musa! Bora! Ataque da Inter aqui bem desarmado, bem desarmado! É para a boa! Sempre a roubar, meu! Sempre a roubar, pá! Sempre a roubar, meu! 52 mil 944 espectadores a todos. Muito obrigado! Bora! Benfica! Vamos! Benfica tem 10 minutos para marcar aqui e levar os 3 pontos. Malta, Fogo, precisamos de mais uma substituição. João Mário tem que sair aqui claramente, o Di Mário também não está produtivo. Estamos com 80 minutos para nós e precisamos de um gol para poder levar os 3 pontos. Real Sociedade em Salzburgo ainda se tem captado. A arbitragem não tem estado do meu agrado e vamos ver aqui se o Benfica vai conseguir levantar aqui e marcar mais um gol para ir então 4-3 e levar os 3 pontos. Bora! Carrega! Dá a faquinha chuva! Anda, Benfica! Inter a descer aqui com bola. Vai, 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 morado! Carrega para a frente, João Mário! Anda! Oh, meu Deus! Ainda sobra! Que defesa! Oh, meu Deus! Opa! Sério! Mata no títico a cair lá! Isto é um clássico de Marinho! Bem, potencial cartão vermelho aqui. Malta está a ir ao VAR. Vamos lá ver qual é que é a decisão aqui. Ver o lance. Malta, eu para estar aí a ver. Cheira-me que vai ser vermelho mesmo. Acho que ali é... Vai dar o vermelho. É a sola que vá para nos ver. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Ai, meu Deus! Cada vez pior! Está cada vez pior! Está cada vez pior! Ainda assim... O que é? Ai, ai, ai! O que é? O que é que se passou? O que é que se passou? O que é? Foi canto, pá! Foi canto, pá! Está a marcar com o tapete de baliza! Foi canto! O que é isto, pá? Uma droga extra, meu! Não tem possível, isto é uma máfia da sua, meu! Olha o Koxu a empobrar ali. Este jogo não falta. Maltinho, o Benfica vai perder no jogo para a arbitragem máfia da UEFA. Não é para a Inter, tá? Campo inclinado na segunda parte, condicionado pela arbitragem. 9,5 adicional. Atencione por código de Inter, por favor, pararem de roubarem. Máfia da Azul, pararem de roubarem. A Benfica aqui na área, agora. Temos 9 minutos ainda pela frente, compensação. Vamos lá, meu! E grita-se, Benfica! O que é isto? Olha, olha, o Benfica! Calma! Ai, ai, ai! Este é o Maltinho, desculpa, abrindo a luz aos 23 minutos. Bora lá, Truby, mete em jogo! Apoio não falta! Bora lá, nesta reta final, precisamos do gol! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vou aguentar este Teruby, meu! Este Teruby, aos 95 minutos, meu! Nesta calmaria, o que é que é isto, pá? Mas este gajo não sabe como é que está o resultado, pá! Esperam até os 95 minutos para tirar o João Mário, meu! A sério, é brincadeira! É que ele fez muito bem na primeira parte, mas o João Mário da primeira parte ficou no balneário, pá! GG! Final de jogo aqui na Luz, 3-3! A vitória era melhor, obviamente, é triste ver o elevado, quando acabou a ganhar-se o 3-0! O Benfica vai à Áustria, então, para ter que ganhar por 3 bolas de diferença! Ao Salzburgo, vamos ver como é que vai correr! Vai ser decidido a última chorrada! Daqui é que vai a Liga Europa, daqui é tudo, malta! Estava a ter gostado aqui um copo de uma vitória do Benfica e, infelizmente, não aconteceu! Ai, olha! Vai ser tudo decidido em Dezembro! A primeira abraça de todos, malta! Daqui é tudo! Tchau, tchau!